Tudo bom, pessoal? A pessoa disse que ela foi parada na imigração e ele acabou perdendo, essa pessoa acabou perdendo a conexão de um outro voo que ela tinha, se há alguma forma de reparação que ela pode pedir. Bom, isso é meio polêmico, né? A gente não trabalha com isso, mas eu fui pesquisar algumas situações. Honestamente, eu diria pra você que é uma chance muito grande de você perder esse processo. De novo, eu digo, não é o tipo de processo que a gente trabalha, não faço esse tipo de coisa, ninguém aqui do escritório faz, nenhum dos meus sócios fazem. Mas a chance de você perder esse processo é muito grande. Por quê? Porque o agente de imigração está trabalhando sob o preceito da segurança nacional. E se ele tiver que segurar você lá por 4, 5, 6, 10 horas pra te encher de perguntas, e essas perguntas forem pertinentes à segurança nacional, o problema é ser o que marcou o voo muito na sequência do outro e não teve capacidade aí de prever um tempo pra fazer essa travessia na imigração, essa travessia correta dentro da imigração. Então, eu particularmente nem arriscaria uma ação dessa, eu acho que é uma grande chance de você perder. Talvez, ali, você conversar com a empresa aérea e tentar negociar e mudar a passagem, e falar, olha, putz, eu acabei ficando mais tempo aqui na imigração, porque realmente não é culpa da imigração o fato que você ficou lá. Poderiam ter mais guichês? Sim, poderiam, principalmente no aeroporto de Miami, né? Concordo perfeitamente isso com as pessoas. Eu acho que são poucos guichês pra quantidade gigantesca de voos que chegam ali. Então, eu acho que poderia ter um número maior de guichês ali pra poder não afogar tanto a situação. Mas, ainda assim, uma coisa não justifica a outra, né? O fato da pessoa querer pegar um voo imediatamente depois, eu já vi situações onde a pessoa chegava nos Estados Unidos às seis da manhã e tinha uma conexão às seis e quarenta e cinco. É óbvio que não vai dar tempo dela passar pela imigração. Então, tentem prever um pouco mais isso. Às vezes, você perder aí, marcar com uma hora, duas horas, às vezes, de diferença do voo que você chegou pra conexão que você vai pegar, vai te gerar um desconforto de você ficar ali no aeroporto, e é realmente muito chato você ficar no aeroporto duas horas esperando. Mas é melhor você ficar duas horas no aeroporto esperando do que você perder o voo, passar por um estresse depois de uma viagem longa, ter que ser realocado pra um outro voo e ter ainda mais o prejuízo, né? Então, às vezes, meu avô sempre dizia isso pro motorista dele, né? Ele falava, olha, vai devagar porque eu tô com pressa. Essa é uma frase que eu trago na minha vida e eu falo sempre isso pras pessoas, né? Vai devagar se você tem pressa, porque se você for muito rápido, pode acontecer alguma coisa no meio do caminho e você vai chegar mais tarde ainda do que você chegaria por estar atrasado. Certo? Bom, era isso. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus.